Fica na direção de Deus, fica na direção de Deus A propósito, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre relacionamento Eu nunca vi alguém que diz que está esperando em Deus e sai pegando todo mundo no meio da igreja Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi Eu nunca vi alguém que diz que está esperando em Deus e sai pegando todo mundo no meio da igreja Porque quem está esperando em Deus está em oração Quem está esperando em Deus está em propósito Quem está esperando em Deus está em jejum Quem faz isso não espera em Deus, está junto na carne Quem age no Espírito vai para a oração Ah pastor, como é que eu consegui selecionar o homem de Deus? É simples, quando alguém te procurar e disser que eu vou morar com você Chama ele para seis meses de oração Vê se ele aguenta ficar seis meses orando Sem dar um beijo, sem fazer nada Só orar, se conhecer, gente, olha pra cá Eu estou falando coisas importantíssimas Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa geração é a geração que mais tem divórcio no mundo Viu? Nós vivemos um tempo onde os casamentos hoje não duram muito tempo Por quê? Porque as pessoas estão invertendo em valores Elas são íntimas no namoro para se conhecer no casamento Quando na verdade deveria ser o contrário Deveria se conhecer no namoro e se tornar íntimo no casamento A intimidade é um princípio que Deus estabeleceu para o casamento E o problema dessa geração é que ela está sendo íntima no namoro E quer conhecer a pessoa depois que casa E quando casa, casa é estranha Não conhece a pessoa, nem sabe o que é Porque casou por causa da carne Casou simplesmente por causa das paixões Já fez tudo o que a gente faz E agora não consegue manter o casamento consolidado Leve os princípios de Deus para a tua vida Aí você começou a namorar um menino Aí esse menino, você está dois dias com ele E ele está mandando um WhatsApp para você Aí vai dizendo, manda-luz, 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 manda-luz Manda-luz, manda-luz Manda para ele entender a pedra do capítulo 2, versículo 9 Mas hoje sou geração eleita Sacerdote real Nação santa, povo adquirido Para que a consciência da verdade daquilo que se for a vida Manda-luz, 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 manda-luz